Sejam muito bem-vindos ao Dino Arquivo! Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer outro repente! Muito bem, Dino amigo! Hoje a gente vai repintar esse nosso amigão aqui que vocês pediram inúmeras vezes pra mim pra repintar ele então hoje eu decidi fazer uma repintura mais realística dele Bora pro vídeo! Muito bem, pessoal! Aqui tá o nosso querido Alossauro e o primeiro passo que a gente vai fazer é pintar ele todo nesse mesmo tom da parte de baixo aqui a gente vai pintar toda a parte do corpo dele, até mesmo a parte que é nesse tom pra uniformizar tudo e depois a gente continuar trabalhando por cima Por que eu não trabalho direto no plástico? Porque o plástico tem esse efeito brilhoso aqui que vocês estão vendo, né? Então isso atrapalha um pouco na hora de você usar a cor e tem tinta que não pega tão bem no plástico então eu prefiro fazer tudo de uma cor só pra uniformizar, certo? Eu vou usar esse tom de marrom aqui, esse tom de beige que é quase a mesma cor do corpo dele, é um pouco só mais claro que eu mesmo fiz pra fazer essa cor eu misturei marrom, branco e cinza até chegar nesse tom meio de terra, né? Se você não quiser perder tempo misturando as tintas tem uma tinta da Acrylex que a cor é bem similar a essa e vai aparecer aqui no vídeo pra vocês, certo? Então, bora lá começar Eu vou pintar ele todo, exceto os dentes e a parte de dentro da boca eu acho que a parte de dentro da boca dele tá interessante eu não vou mexer Eu vou mexer aqui no vídeo Música Agora a gente vai deixar ele pra secar Dessa vez eu não vou pôr na minha janela Porque com o pterossauro eu quase tive um acidente Que quase saiu voando na minha janela Então dessa vez eu vou colocar o halo pra secar na minha varanda Música 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 Muito bem, aqui tá ele depois que secou Como tá fazendo calor até que secou bem rapidinho E olha pessoal, essa é a importância da gente misturar um pouquinho de água na hora de pintar Tá vendo? A tinta não fica grossa e não perde os detalhes Olha, as cicatrizes Todos os detalhes aqui do rosto dele Também permaneceram Justamente porque mistura um pouquinho de água no meio da tinta E olha que ela não fica com aquelas marcas de pincel, né? De borrado, de riscado E fica bem mais bonito Agora a gente vai trabalhar a parte azul dele, né? Minha parte favorita Eu vou usar essa tinta acrílica aqui Ela é o tom de azul royal Tinho aqui eu vou fazer uma mistura Música E eu vou misturar esse azul com um pouco de cinza aqui Que eu tenho Pra deixar esse azul um pouco mais fosfo, né? Vou acrescentar um pouquinho de preto aqui E a gente vai misturar Pra fazer aquele tom de azul escuro Meio opaco Que é o mesmo tom que eu usei pra pintar o caos Não sei se vocês se lembram Mas se vocês não se lembram O vídeo vai aparecer aí nos cards pra vocês Mais ou menos no tom aqui Porque esse vai ser o tom do fundo Lembra que a gente sempre trabalha uma cor de fundo Pra depois trabalhar a coloração por cima Eu nunca pinto direto a cor que eu quero usar Quando eu tô trabalhando com realismo Ok? Então vamos lá Se você já viu o meu outro vídeo A gente vai fazer aqui um dry brush Ou seja, eu molho o pincel na tinta Limpo o pincel E aí eu vou trabalhando ele meio seco Pra fazer o fundo Depois a gente ainda vai trabalhar sombreamentos Etc, etc Então, pelo que eu vejo na arte conceitual Ele tem essa coloração aqui no focinho Até essa parte aqui Depois, aqui no pescoço Ele tem como se fosse uma faixa azul Que vem até essa parte do ombro Estão vendo como a cor Não fica exatamente o tom que a gente quer? Exatamente por isso Porque o bege do fundo Ele meio que neutraliza a cor que a gente tá usando Então, por isso que é importante a gente dar o fundo Senão a gente nunca vai chegar naquele tom de azul Bonito que é o azul do Alossauros, né? Sempre sim com essas batidinhas Esse é o movimento correto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É realmente pintado Ele tem um padrão de coloração Ele é sujo só Mas eu gosto muito dele Eu adoro Adorei a aparição do Alossauros Em Batalha no Big Rock Pra mim foi uma surpresa imensa Eu gostaria muito Acho que eu já falei isso pra vocês várias vezes Que eles tivessem colocado um Stegossauro, né? Ao invés do Pachinossauro Pra gente ver essa luta jurássica, né? Que a gente sabe que aconteceu nos tempos passados Porque o Alossauros e os Stegossauros Eram tão inimigos quanto o Triceratops e o Tiranossauro Rex, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, agora eu vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado Prontinho, Dino Amigo Aqui a gente já fez a base dele Ele já tá bonitão assim mesmo, né? Tá parecendo aquela coloração suja mesmo que ele tem Eu pintei aqui também o olho dele já de branco, né? Pra dar o fundo Pra depois a gente pintar da coloração que é realmente E agora a gente vai trabalhar um pouco de sombra e luz nele E pra fazer um pouco de sombreamento Eu vou usar esse material aqui chamado pastel Rastei ali um pouquinho do pó Rastei ali um pouco de sombra e luz nele Eu decidi pegar também um pouco desse azul Mais vibrante E um pouquinho, só um pouquinho de roxo Eu vou misturar os três juntos E um pouquinho, só um pouquinho de sombra e luz nele Eu vou aplicar que minha crista dele Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra e luz nele Vou pegar um pouquinho de preto Vou raspar aqui também Vou pegar esse pincel mais fino e vou escurecer a zona do olho dele aqui Por que que eu vou fazer isso? Pra dar um aspecto mais, além de mais escurecido, né? Pra dar um pouco mais de profundidade Pra deixar ele um pouco mais ameaçador também Eu gosto bastante de olhar feroz nos dinossauros carnívoros, né? Prontinho, pessoal! Vou pegar o pó assim que ficou depois do sombreado Pra vocês verem como já dá uma diferença, né? Que isso não fica mais escuro Aqui nas outras partes Aqui no olho dele também Já deixei ele um pouco mais feroz E agora eu vou selar esse pó Com esse spray acrílico, né? Que é pro pó não sair Porque se eu passar o dedo aqui nessas partes Eu posso sair grudado no meu dedo Até já! Pronto, agora eu tenho aqui tinta preta misturada com água Eu vou colocar um pouquinho mais de água Que eu acho que ela tá muito grossa Vou misturar aqui mais água Pronto, agora eu vou misturar aqui mais um pouco 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 mais um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.